O senhor sempre te advertiu pra essa questão da segurança, lembra a história do jacaré? Sim. O jacaré nada mais é do que uma advertência acerca da segurança, não só de vacinas, de medicamentos. Dá um medicamento desse aí, dá um efeito colateral? Eu usei uma figura de linguagem, hipérbole. Pois é. Que eu falei, ó, você pode tomar, foi ano passado, não tinha vacina ainda. Já tinha gente que queria limpor a vacina quando não tinha. Dei, eu usei uma figura de linguagem, hipérbole, pode virar jacaré. Pois é. Aí desceram o cacete mesmo. E a pancada o tempo todo, o tempo todo, e não erramos nenhuma. Até quando começaram a falar que causava arritmia, bateram em mim, Queiroga. E depois a sociedade, você que é cardiologista, a sociedade europeia de cardiologia diz que a hidroxicloroquina não causava arritmia. Realmente esses medicamentos, eles são seguros, né? O que se discute é a questão da eficácia, mas estamos avançando bastante, presidente. É, aprendendo, pessoal. Já que você é médico, tem muita coisa, muito medicamento que é descoberto sem querer? Sim, com certeza. Vamos lá. Antibiótico. Antibiótico. Penicilina. E aí, para a disfunção erétil, foi sem querer também? É, esse medicamento foi usado com outra finalidade. É da Pfizer, viu, presidente? Sim, é da Pfizer. Está vendo só, pessoal? Previamente, você deve dar também uma nota técnica, que eu conto na certeza, né? Ou uma portaria, tornando não obrigatória a máscara. À medida que o cenário epidemiológico melhora, como é o caso do Brasil, eu fui agora à Itália, representando o Brasil no encontro do G20, por exemplo. Estava todo mundo sem máscara na rua. E eu fiz uma audiência bilateral com o diretor-geral da OMS, o Ted Zadanor, e era num ambiente aberto, num terraço. E eu estava de máscara. Ele disse, ministro, vamos tirar as máscaras, que aqui não precisa. Então, em breve, nós teremos essa desobrigação de usar máscaras. Quem quer usar máscaras, usa. Mas essa mania de querer criar lei para tudo, daqui a pouco era uma lei para obrigar as crianças a irem para a escola vacinada. Não precisa de vacina para ir para a escola. A OMS, a Unicef já determinou isso aí. Precisamos voltar os alunos nas escolas, presidente. O prejuízo é muito grande.